Obrigada, viu, por nos ajudar tanto desse jeito. Obrigada mesmo, de verdade. Deus te abençoe, viu? Eu tô muito feliz, você sabe tanto que eu tô feliz de saber. Nossa, imagina eu então, muito bem. Isso aqui é uma grande realização, você não tem ideia o quanto a gente luta pra isso. Obrigada mesmo, de verdade. Se não fosse você nos ajudar tanto assim, a gente não ia receber tão fácil. Sim. Obrigada. Parabéns. E Deus abençoe. Obrigada mesmo. Obrigada de coração. Obrigada. Acompanhe seus vídeos lá de BH, mas vai longe. Fala, galera. Deputado Sidorão Cletim. Estamos aqui na cidade de Arcos. Vocês podem ver aí, tá vendo? Estão entregando as casas. Aquele mesmo vídeo que eu fiz aqui há uns 15 dias atrás, pode até mostrar aí. A gente quer empregar com o povo, mas tá aqui pra trabalhar com o povo. Ó, gente, vai atrás de vocês, galera. Chegou o homem que resolveu. Eu não sou salvador, não sou Jesus Cristo. Então, o que eu puder fazer com vocês, eu quero fazer. Galera, só pra vocês entenderam, nós estamos aqui na cidade de Arcos, mais uma incompetência do poder público, né? Não entregaram as casas ainda por causa de redes gordo. Eles vão ter que resolver esse problema aqui. Então, tá vendo? Tá entregando as casas e situações como essa que tem em Arcos, tem no Brasil inteiro. Então, a gente vai percorrer Minas Gerais inteiro aqui, se precisar até o Brasil, mostra minha casa, minha vida lá, lá. Entendeu? A gente vai poder percorrer o estado de Minas Gerais inteiro, cobrando a caixa, cobrando de quem for, dos prefeitos, pra poder entregar e dar dignidade pra esse povo mineiro aqui, pro brasileiro. Contem sempre comigo aí. Tamo junto. Fala, galera. Tá vendo aqui, ó? Situações como essa aqui, tem no Brasil inteiro, né? Tem em Minas Gerais aqui, tá cheio de casa pra entregar. E é esse trabalho meu que eu tô fazendo de fiscalizar pra poder realizar o sonho da população que tanto espera a sua casa, né? Então, a gente vai continuar fazendo isso em Minas Gerais inteiro, se precisar no Brasil inteiro. A gente vai reunir com o pessoal da caixa. O pessoal da caixa vai ter que pressionar essas construtoras, pra gente resolver o problema de toda Minas Gerais. Só que esse problema igual a gente resolveu aqui, beleza? Tamo junto. Fala, galera. Tô aqui com a Marlene, tô aqui com o Felipe, né? Eles acabaram de assinar o contrato e tá aqui com a chave na mão agora. Eu queria que vocês falassem pra todo o povo mineiro qual que é a importância que tem essa casa pra família de vocês. A importância pra nós, a minha família, é que a gente vai ter uma coisa que é nossa e estamos saindo do aluguel. É isso aí, Marlene. É, Cleitinho. Te agradecer pela sua fiscalização, que ela agilizou bastante e resolveu, e resolveu. E veio aqui na cidade, brigou pela gente, brigou pela minha mãe, pela minha irmã, entendeu? Que... Pela casa e valeu. Muito obrigado, cara. Gente, eu quero pedir humildemente a todo o povo brasileiro, né, que compartilhe esse vídeo, por quê? Porque a maioria das vezes, quando a gente mostra a denúncia, o vídeo é mais compartilhado, né? Então, traz um alcance maior. Quando a gente traz o resultado, igual vários vídeos que eu já fiz com o resultado, de entrega de ambulâncias, de micro-ônibus, né, de tratores, né, das viaturas, não tem um compartilhamento maior, com isso não dá um alcance maior. Então, as pessoas acham que a gente só está denunciando e não trazendo o resultado. Está aqui o resultado e a importância que tem a fiscalização de um deputado para fazer isso dentro de Minas Gerais e todo o Brasil. Porque através da fiscalização, a gente conseguiu pegar essa chave aqui agora. Vai lá, coloca a chave lá para vocês entrarem na casa, que é de direito de vocês. Cheguei aí, galera, vamos conhecer. Dá o cachorrinho, ó. Vem, vim, vim. Então, peço um mil de lembra que todo o povo brasileiro compartilhe esse vídeo para a gente mostrar que esse trabalho que a gente está fazendo aqui em todo Minas Gerais está trazendo resultado. E eu vou continuar fazendo isso. Ninguém mais vai fazer o povo aqui de povo, vai não. Para fazer isso, vai ter que passar por cima de mim. Tamo junto.